Olá meus caros amigos e amigas, seguidores do canal Acelerac Sport, bem-vindo a mais um conteúdo gratuito e exclusivo da academia Acelerac Sport. Como você sabe, eu sou o trader Carlos Moura e hoje pessoal, nós vamos falar sobre nicho de mercado. Vamos dar sete dicas imperdíveis para você definir o nicho de mercado, mas quero esclarecer antes de você continuar assistindo esse vídeo. É para você que quer ser um profissional no comércio exterior, seja você que quer exportação e importação, eu vou ensinar para você como você deve definir o nicho de mercado. Não é para você que é empresário e empresária, é outra estratégia, é outra forma, eu faço isso no outro vídeo. Hoje é para você que quer ser um agente de empresas internacionais para exportação e importação, você precisa definir um nicho de mercado. Se você quer saber isso, fica nesse vídeo até o final, que eu vou contar isso para você logo após a vinheta. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora, se inscreva, esse é um canal de comércio exterior e o nosso propósito é ajudar você a se desenvolver, seja na exportação ou importação. Então acompanhe esse vídeo até o final. Então vamos lá pessoal, vamos hoje bater um papo sobre como definir o nicho de mercado. É bem importante esse assunto. Talvez você me pergunte, por que Carlos é tão importante definir o nicho de mercado? Porque é dessa forma pessoal que você vai ter foco e melhores resultados. Essa é a razão por que eu recomendo você definir o nicho de mercado. Quem não foca não tem bons resultados. Por quê? Porque quem foca fala melhor com o seu cliente, conhece melhor as necessidades do mesmo. Então é vital que você realmente escolha um nicho de mercado, que é uma parte. É como esse slide que eu estou mostrando aí. É para você saber onde você vai se posicionar, que parte do mercado você realmente vai dominar para poder ter melhores resultados. Essa é a primeira razão. Segundo aspecto, para poder definir o nicho de mercado, você precisa saber que você está no mercado B2B. O mercado B2B é o mercado de empresa para empresa. O outro mercado é o B2C, que é diferente. É o mercado de consumo. Então no B2B, a forma de levantar as informações para descobrir qual é o nicho de mercado, o tamanho desse nicho de mercado, é diferente do B2C, que é o varejo. No varejo você pode usar, por exemplo, as ferramentas do Google, como por exemplo o Google AdWords, o Google Trends, que é o procurador de palavras-chave. Então no caso do B2B, você tem outras ferramentas para poder fazer a pesquisa de mercado e entender o tamanho desse mercado. Isso é bem importante. Outra coisa importante para você definir o seu nicho de mercado é saber se você vai trabalhar no mercado de exportação do Brasil para lá, para o exterior, ou no mercado de importação representando empresas do exterior aqui no Brasil. É vital. Você pode trabalhar tanto na exportação como na importação ao mesmo tempo. Isso é o ideal. Mas é importante ter um foco e o nicho de mercado que você vai escolher depende muito da orientação, se é exportação ou importação. Então defina muito bem isso. Outro aspecto, você precisa definir o nicho de mercado para você se especializar e também ter autoridade. Os clientes gostam de falar com quem realmente conhece o assunto. Isso cria uma confiança, isso aumenta a confiança do seu cliente em você como profissional. Então para você que pretende ser um representante de empresas internacionais ou de empresas brasileiras para exportação, é importantíssimo você ganhar autoridade perante o seu cliente. Por isso, se você está no nicho, você vai ter mais condição de se especializar e ganhar essa autoridade. Outra coisa, importantíssimo no nicho de mercado, você ter as competências profissionais para atender esse mercado. Inclusive no final desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Mas por exemplo, dominar idiomas, tanto para você que vai trabalhar com a exportação como para você que quer importar produtos para o mercado brasileiro, você precisa ter o domínio de idiomas. Falar inglês, falar espanhol, isso é vital, tá certo? E também algo que ajuda na definição do nicho é você ter afinidade com o nicho. É bom que você goste, mas isso não é o principal, tá? É importante você ter familiaridade e gostar do que você faz para ter sucesso. Contudo, não é algo mais importante, porque às vezes o nicho é tão pequeno, você gosta muito daquilo, mas não tem resultado financeiro. Então isso não é o fator determinante. Mas é bom que você realmente aprecie com o que você vai trabalhar, tá certo? Agora vamos para o segundo aspecto, tá? Importantíssimo para você definir seu nicho de mercado. É o potencial financeiro do nicho. É vital, porque você precisa ter o quê? Resultado. Vamos ver como a gente faz isso. Primeiro, verifique as estatísticas oficiais que estão no site do Ministério da Economia, no MDIC. Eu vou deixar o link aqui no campo de descrição. Lá você tem muitas estatísticas, tanto para quem quer trabalhar com importação como exportação. Você lá pode ver quais são os principais produtos que o Brasil importa e que o Brasil exporta. Outro ponto importante, consulte sistemas de Big Data, tá? Especializado no Comex, como por exemplo, Penta Transaction, que é um website do Uruguai. Lá você também tem muitas informações. Consulte infográficos no Google, também é outra fonte rica de informação e muitas delas, desses infográficos, são especializados. Consulte profissionais que sejam da área, que conheçam o nicho, porque aí você vai receber informações muito mais apropriadas, com muito mais capacidade técnica para você tomar uma decisão e definir seu nicho. E consulte os websites das entidades de classe que representam o nicho que você quer trabalhar. Nós temos diversos. Se você for trabalhar com máquinas, temos a Abimac. Se você for trabalhar com café, você tem a Abcafé, né? Associação Brasileira de Café. E por aí vai, consulte as entidades de classe, tá? E por último, consulte também as revistas e jornais sobre economia, como é o caso, por exemplo, da revista Exame, do jornal Valor Econômico. Lá você pode colher bastante informação especializada, tá? Dos nichos que você pretende atuar, ou seja, do nicho que você quer escolher. Lá eles fazem reportagens muito interessantes e com informações muito confiáveis, tá certo? Bom, pessoal, vamos para o terceiro ponto. Agora chegou a hora de você definir. Você vai trabalhar com exportação ou com importação? É importantíssimo. Defina o segmento. Se for na exportação, o ideal é que você já tenha tido uma experiência com exportação anterior, tá? Para ampliar. Às vezes trabalhando numa outra empresa. Já no caso da importação, quando você representa empresas internacionais, tá? É um pouco mais fácil, porque você está aqui próximo do cliente. Então, você precisaria também ter uma experiência razoável com vendas para você começar a chegar nesse mercado e no nicho que você vai trabalhar, tá certo? É um pouco mais simples, porque você está aqui mais próximo dos compradores. Mas a exportação também é viável. Mas você precisa definir. Você vai trabalhar com exportação e importação. O nicho vai depender muito disso, tá certo? Agora chegou onde, tá? Se você for trabalhar na exportação, procura as cidades globais de mercados que o Brasil tem acordo bilateral. Isso vai facilitar demais as suas vendas e, obviamente, atender melhor os nichos de mercado que você vai atuar. Se for na importação, tá? Procure as metrópoles brasileiras. Por quê? Porque tem mais potencial de compras, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É importante você focar em mercados maiores, porque isso vai te dar mais resultado. Agora vamos passar um pouco, pessoal, das tendências de mercado. Muito importante você escolher um nicho de mercado que esteja antenado com as tendências de mercado. Quais são elas, tá? Tendência, o envelhecimento da população mundial. O Brasil também está envelhecendo e até 2050 nós teremos muito mais, 60% da população brasileira acima de 60 anos de idade. Então, se você tem produtos que atendem esse mercado, ou seja, do mercado sênior, vai ter mais sucesso, mais resultado em vendas. Outra tendência, mudanças climáticas. Então, quando você escolhe um nicho que atende, tá? As mudanças climáticas, sem dúvida, é potencial de vendas, né? Sejam produtos, por exemplo, como das energias renováveis, que eu vou falar um pouco mais à frente, e da própria sustentabilidade. Outra tendência de mercado, as energias renováveis. A energia solar, a eólica, os carros elétricos, tendência de mercado. Imagine você escolhendo um nicho para atender esse mercado, importando peças para atender os carros elétricos que serão feitos aqui no Brasil. É chance de dar certo. Outra tendência, tecnologias digitais como 5G e a comunicação móvel. Produtos para esses segmentos, esses nichos, tem muita tendência de dar certo e ótimos resultados, tá certo? Outra tendência, alimentação saudável, os produtos orgânicos, e aí estamos falando tanto de alimento como bebida. Também é uma tendência de mercado, as pessoas estão buscando cada vez mais ter melhor saúde. Então, fique atento a essa tendência. E para concluir, pessoal, explore a sua rede de contatos, porque para você ter sucesso no nicho de mercado que você vai escolher, a sua rede de contatos pode te ajudar muito a encontrar uma boa oportunidade, tanto na exportação como na importação. Procure contar com a sua rede de contatos, tá certo? E para a gente concluir, tá? Eu quero dizer que você precisa ter habilidade, tá? E são os skills, tá? Competências profissionais. Não adianta você escolher um nicho, mas não ter as competências para atender o nicho. E nós temos, pessoal, um curso que chama as 7 competências do trader profissional, tanto para você que quer trabalhar no segmento de importação, como exportação. é um curso que custa R$99,00. Eu recomendo fortemente que você faça esse curso, tá? Se capacite e entenda quais são as competências que você precisa ter para atender o nicho que você vai escolher. Dessa forma, certamente, você vai ter mais sucesso e vai ser um profissional de sucesso no segmento que você vai escolher, ou seja, no nicho de mercado que você vai atuar. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora, tá? Procura acompanhar as nossas redes sociais. Visita o nosso site, acelerexport.com. Interaja conosco, deixa seus comentários, tá? E na próxima semana, mais uma vez, um conteúdo para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor. Eu fico por aqui, mando um forte abraço. Nos vemos na próxima semana. Um abração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho